A Polícia Civil do Estado da Paraíba, devidamente representada pelo GTR Homicídios e Delegacia de Areia, conferiu cumprimento a uma prisão preventiva expedida pelo plantão judiciário do final de semana. Ocorre que nossa Delegacia de Polícia e a Delegacia de Areia foram surpreendidas por três ocorrências sucessivas, tendo vítimas distintas com o mesmo acusado. Esse indivíduo tentou tirar a vida de seu cunhado, não conseguiu, por situações alheias à sua vontade, inclusive atingiu ele com um golpe de faca peixeira. Logo em seguida, na mesma semana, tentou ceifar a vida de sua irmã, inclusive foi gerado um procedimento de medida protetiva em favor dela, contra ele, e o estopim foi na sexta-feira que ele tentou assassinar a sua genitora. Fato este registrado na Delegacia e a vítima suscitou medidas protetivas e a Delegacia teve a imensa sensibilidade em gerar todos os procedimentos devidos e representar pela prisão preventiva do acusado. Nossos policiais estavam incumbidos de dar cumprimento a essa ordem judicial e no início da manhã de hoje conseguimos tirar de circulação esse indivíduo, dando cumprimento à sua prisão preventiva. Ressalto que denominamos o nome da Operação Éris, denominado justamente aquela mitologia grega da deusa do desentendimento. É um indivíduo extremamente complicado, dependente químico e tem gerado muito impasse familiar e a ação da Polícia Civil veio justamente para impedir que um crime maior, nesse caso a vida de alguns familiares, fossem atingidas. Ressalto que denominamos o nome da Operação Éris.